A gente começa o jornal com a informação de que a Secretaria de Saúde investiga um possível caso de varíola do macaco aqui no DF. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo portal SBT News. Vamos conversar agora com a Vanessa Vitória que tem as informações e vai falar pra gente a situação desse paciente. Né, VV? Boa noite. Lá, Vic. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo. Pois é, a Secretaria de Saúde informou que é um homem que tem 26 anos. O estado dele é estável. Ele segue fazendo isolamento em casa, mas tem sim sintomas semelhantes ao da doença. Inclusive, hoje à tarde, ele passou por exame pra identificar se realmente ele está ou não com a varíola dos macacos. Esse resultado deve sair aí nos próximos sete dias. Esse caso já foi informado pela Secretaria de Saúde ao Ministério da Saúde. Inclusive, a Secretaria segue monitorando esse paciente. E a informação é de que ele não teria saído do Brasil, não teria feito nenhuma viagem ao exterior. A gente sabe, Vic, que os principais sintomas dessa doença aí são feridas na pele, dor na cabeça e também febre. E sabemos também que o contato com essas feridas, com objetos contaminados e com a saliva de pacientes infectados é que se dá aí a transmissão. O Ministério da Saúde, inclusive, já confirmou oito casos da doença aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Então, agora, a gente aguarda o resultado desse exame pra saber se tem mais um caso aqui no Distrito Federal. Agora, um caso aqui no DF, né, Vic? Eu volto com você. Obrigada, VV, pelas informações. E além deste caso de varíola do macaco, a Secretaria de Saúde também investiga um outro caso. O de uma criança com idade entre 5 e 9 anos que pode estar com a chamada hepatite misteriosa. A criança está sendo monitorada e passa bem. O Ministério da Saúde também já foi notificado. E um acidente grave na manhã desta terça-feira causou a morte de uma paciente da Secretaria de Saúde de Planaltina de Goiás. O acidente com dois veículos foi por volta das 9 horas da manhã, no quilômetro 8 da DF 128, sentido Goiás, a Planaltina DF. O veículo preto bateu de frente com o carro da Secretaria de Saúde da cidade. A paciente, Ana Jacinta de Souza, de 70 anos, morreu na hora. O outro carro era dirigido por uma mulher. Segundo testemunhas, ela estava consciente e tinha sinais de embriaguez. A mulher foi encaminhada para o hospital de Planaltina. O caso é investigado pela 16ª DP. A mulher que infelizmente morreu nesse acidente voltava de uma consulta médica e estava acompanhada do marido e do motorista da Secretaria de Saúde de Planaltina de Goiás. Os dois homens foram socorridos e transportados para o hospital de base. No boletim de ocorrência da Polícia Civil, um policial militar que estava no local do acidente relatou que a mulher que dirigia o outro veículo sozinha aparentava estar embriagada. Ainda segundo o PM, essa motorista não tem carteira de habilitação. E um carro roubado na Asa Norte foi parar em Ceilândia. A polícia militar foi acionada e não demorou para encontrar o veículo e os ladrões. Três homens foram presos. Assim que os policiais localizaram o veículo, deram a ordem de parada, mas os bandidos resolveram fugir. Aí começou a perseguição pelas ruas de Ceilândia e não deu para ir muito longe, não. O ladrão que estava na direção tentou fazer uma curva e perdeu o controle do veículo. Subiu na calçada e ainda bateu em um poste de iluminação pública, na EQNN 1 barra 3. Mesmo assim, o trio ainda tentou fugir a pé, mas os policiais estavam ligados nos malandros. Tenta! 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 Os três acabaram presos e levados para a 15ª DP, junto com o carro roubado. Dentro do veículo, havia uma arma de fogo falsa, uma máquina de cartão de crédito e dois celulares. Em um casal de ladrões, furtou uma loja em um shopping na região do setor de Clube Sul. A polícia liberou as imagens do circuito de segurança para ajudar na identificação dos suspeitos, que continuam foragidos. Era por volta de 7 horas da noite. Apenas uma atendente estava na loja mostrando os produtos para uma cliente. O casal passa pela porta e volta. A mulher que está à frente já segue direto para o caixa. Finge olhar os esmaltes. Depois, usa o álcool em gel e mostra para o homem onde está o celular. Depois, enquanto a mulher distrai a atendente, o comparsa pega o aparelho e eles vão embora. O crime só foi descoberto no dia seguinte, quando uma funcionária precisou usar o telefone e não o encontrou. Eles decidiram, então, procurar nas câmeras de segurança o que tinha acontecido com o aparelho. Ao ver as cenas, a proprietária ficou revoltada com a ousadia e tranquilidade do casal mão leve. Muito ruim, assim, ah, mas é só um celular, não é muito, muito mais que isso. É uma agressão, assim, entra muito, muito pesado para mim. Assim, saber, né, que essas pessoas entraram, pisaram na minha loja para fazer esse tipo de crime. Em nenhum momento ela imaginou que a mulher que estava atendendo, na verdade, estava praticando um crime. O caso foi registrado na polícia que agora tenta identificar os dois criminosos. O Shopping Pier 21, onde ocorreu esse furto, disse que está à disposição para ajudar nas investigações e que o quadro de seguranças foi reforçado. A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso especializado em falsificar documentos para apropriação ilegal de terras. Entre os presos estão estabeliães, um advogado e o empresário José Tatico, que já foi solto no início da tarde. Os agentes apreenderam dinheiro e computadores. As investigações começaram no ano passado, quando os suspeitos falsificaram uma certidão da Terra Cap e invadiram uma área pública aqui no DF. O grupo já agia desde 2014 e teria conseguido a posse ilegal de fazendas milionárias em Goiás e em Minas Gerais. Em nota, a defesa de José Tatico informou que ele já está em casa e que isso mostra que não há nenhuma prova quanto ao envolvimento dele no crime. O mercado imobiliário no DF segue a todo vapor e os lançamentos são os queridinhos de quem busca pagamento facilitado, não tem pressa para mudar ou está atrás de investimento. A Irene ainda não está na casa dela, mas em dezembro de 2024 vai estar morando em um apartamento igualzinho a este aí que ela está agora. Um presente que ganhou do filho que mora no Rio de Janeiro. Enfim, vamos ter pais. Eu, minha filha, a caçula e a cachorrinha dela. Então vai ser o nosso lar em 2024 e a gente está muito feliz e ansiosa esperando por esse momento. A unidade decorada, parecida com o imóvel que a Irene comprou, tem 59 metros, dois quartos e dois banheiros. Ao todo, o empreendimento com o azir completo, que vai ficar na QS 5 de Águas Claras, vai ter 482 apartamentos. A expectativa de venda total era de três anos, mas foi superada em bem menos tempo. Um ano e alguns meses nós vendemos 92% do empreendimento. Foi realmente um recorde de vendas. Eu atribuo isso a uma mudança no mercado, pós pandemia, expectativa das pessoas, o desejo por um imóvel maior, também a questão da taxa de juros, que estava bem baixa. O mercado imobiliário no Distrito Federal está bombando. Neste ano, o volume geral de vendas, acumulado até abril, atingiu quase 17 bilhões de reais. Foram 18 lançamentos, 1.724 unidades a mais. Mas por que os imóveis na planta fazem tanto sucesso? Hoje tem a questão também do planejamento familiar, que até você receber o seu imóvel, até você receber a sua chave, você consegue planejar a sua vida. Tem a questão também de facilidade de pagamento hoje, que as construtoras dão. Tem a questão tecnológica também do que nós estamos entregando hoje. O Ronaldo comprou um apartamento de 74 metros quadrados no Noroeste, de olho no investimento. Pagando um valor agora, imaginando que daqui a um, dois anos, quando receber esse imóvel, ele já vai ter valorizado bastante, já que está localizado em um bairro muito bom aqui de Brasília. Já a escolha da Alexandra por um imóvel de três quartos, que está sendo construído no Guará, foi motivada pela possibilidade de ter um imóvel mais moderno e adaptado. O que eu achei incrível, porque o meu marido teve ADC e ele tem sequelas de imobilidade. De acordo com o Sindicato da Habitação do Distrito Federal, em 2022, as três regiões que mais lançaram imóveis foram Noroeste, Águas Claras e Parque Sul. Em relação aos preços no segmento de lançamentos, a Asa Norte continua com o valor de metro quadrado mais valorizado. Primeiro porque, em relação às duas asas, na Asa Sul não tem oferta de imóveis novos, não tem lançamentos imobiliários. E em relação, por exemplo, ao setor Noroeste, que é uma cidade nova, moderna, não tem a infraestrutura, o comércio, o serviço que a Asa Norte tem. É uma região já estruturada, já consolidada. Agora, olha só que notícia boa. Se você foi premiado no Nota Legal do ano passado e ainda não indicou para os dados, para o resgate, aproveita porque a Secretaria de Economia prorrogou o prazo. Terminaria amanhã, mas foi estendido até sábado, dia 25 de junho. Os sorteados precisam informar a conta bancária para receber o prêmio no site do programa. E para quem não teve sorte no ano passado, pode tentar agora. Na semana que vem, dia 28, terça-feira, vai acontecer o primeiro sorteio deste ano. O resultado sai no dia 19 de julho. Vai que chegou sua vez de comprar esse apartamento que a Vanessa Vitória mostrou na reportagem. Vamos para o intervalo? A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta e agora temos uma composteira pública no sudoeste. O equipamento transforma material orgânico em adubo, que está melhorando a qualidade da terra lá na horta comunitária da região. Sabe aquele restinho de comida que às vezes fica no prato? E aquelas folhas secas que se acumulam na rua? Tudo vira material orgânico. Em Brasília, todos os dias, chegam cerca de 1.300 toneladas desse tipo de resíduo no aterro sanitário. E olha, eles podem ser muito úteis se tiverem outro destino. Pensando nisso, esta composteira pública foi instalada aqui no sudoeste. É a primeira em uma região administrativa de Brasília. A máquina transforma material orgânico em adubo. E tudo é utilizado para nutrir e regenerar a horta comunitária da região. Essa composteira nova, que é um projeto do SLU, ela é bem mais fácil, o manejo dela, a quantidade é bem maior. Ela em torno de uma tonelada e meia cabe. Então a gente tem condição de fazer em larga escala, gerar quantidade maior de terra e melhorar a qualidade aqui do nosso solo. Quem quiser, pode trazer resíduos orgânicos para a composteira. Ela fica ao lado do bosque do sudoeste. Pode até colocar num baldinho fechado e deixar na geladeira. Não dá odor, não dá bichinho, não dá nada. Você pode colocar e trazer. À medida que o resíduo fica armazenado na composteira, a umidade faz com que ele libere um líquido, o biofertilizante, que também tem muitos nutrientes. Antes, o pessoal que cuida da horta tinha que fazer uma vaquinha para comprar o produto e o adubo. Na horta se encontra de tudo um pouco. Frutas, folhas, plantas medicinais. Cris é uma das colaboradoras do espaço desde 2020. Sai do Parque Sul duas vezes na semana e vibra com cada conquista que venha para melhorar a horta. Sabe por quê? Por amor, por começar a mexer na terra e entender que isso é importante, por acreditar que, além de uma alimentação mais saudável, essa parte da gente conseguir tratar os resíduos, estar junto da natureza, realmente faz a diferença. Além da composteira do sudoeste, existe uma em Ceilândia. De janeiro a março deste ano, o espaço produziu 832 toneladas mensais de resíduos orgânicos. Quanto mais pessoas fazendo compostagem, maior será a vida útil do aterro sanitário de Brasília. É isso aí. Olha que coisa boa. Você está precisando quitar os débitos das contas de água e energia? Pois bem, começa amanhã, quarta-feira, mutirão para renegociar as dívidas com a Caesb e Neo Energia. Então aproveita porque o prazo é só até sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Praça Central do Venâncio Shopping. Não sai daí que a gente volta já. Você lembra da Sofia, a menina que passou uma super cola nos cílios? Pois é, ela já está em casa depois de uma cirurgia no hospital de base. Olha aí a Sofia sem curativo no rosto. Ela já está em casa se recuperando da cirurgia. O processo foi rápido. Pela manhã, ela saiu do hospital com um curativo. A cola não deixou nenhuma sequela no olho, mas para retirá-la, a equipe médica do hospital de base precisou remover os cílios da criança. Ele retirou os cílios dela e examinou, falou que o olho estava bem, que não tinha acontecido nada. De acordo com os médicos, os cílios voltam a crescer em seis meses. Foram cinco dias de espera por esse momento. Na quinta-feira, a menina de dois anos se acidentou após passar cola de alta sustentação no olho. Depois de várias idas a hospitais, até que enfim a família conseguiu fazer a cirurgia. Graças a vocês, né? Depois que a gente recorreu a vocês, eles tomaram providência, né? Obrigada! Eu estou bem agora. Estou bem agora. Cheiro? Cheiro! Ai, que gracinha! Graças a Deus, né? Sofia se recupera muito bem, por sinal. E nós já estamos no inverno. Você sentiu o friozinho da madrugada? Pois é, a estação começou oficialmente às 6h14 da manhã e vai até setembro. Vanessa Ferreira. O inverno no DF é marcado pela queda das temperaturas, principalmente durante as madrugadas e pela baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo de 30%, o que aumenta a probabilidade de incêndios florestais e também pode causar riscos à saúde. Por isso, durante este período, é importante evitar a exposição ao sol no período mais crítico do dia, de 10h da manhã às 4h da tarde, aumentar a ingestão de água e reforçar também a hidratação da pele. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, uma onda de frio deve chegar ao Distrito Federal e derrubar as temperaturas na primeira semana de julho. Pois é, então se prepara aí, porque segundo o IMET, na madrugada desta quarta-feira, a temperatura pode cair para 10 graus e vir com aquele ventinho que deixa a gente com preguiça de levantar da cama, viu? Ao longo do dia, a umidade baixa na casa dos 30%. Então fica a dica, beba água. O nosso jornal fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri